Ame Luz das Nações, nossa responsabilidade, não estamos parados, da maneira como estão a ouvir, lanche para as crianças, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, alegria começa aqui, mas daqui a pouco todos vão ter prato nas mãos, para conseguir, Glória a Deus, Glória a Deus, Pastor Medina, Glória a Deus, a todos, a cúpula que está lá, os irmãos missionários, mais outros irmãos que estão a fazer parceria desse projeto, Ame Luz das Nações, eu digo que continue a ajudar a África, Malawi, continue também a ajudar a outros países, para bem dizer, todos cantos do mundo, missionário, amém. Legenda por Sônia Ruberti